Muito bem, pessoal, vamos reagir a mais um vídeo aqui do canal Gazeta do Povo. Cristina Grêmio, jornalista top de linha, trazendo aí aquelas notícias pesadas, mas muitas das vezes sem nenhum filtro, sem passar a mão na cabeça dos errados da quadrilha, né, pessoal? Ela não passa a mão, não tem medo. É um dos poucos programas que ainda falam a verdade. Gazeta do Povo, Revista Oeste. Quero estar deixando os créditos ao canal Gazeta do Povo. Não esqueça, se você ainda não é inscrito e curte esse tipo de conteúdo, já se inscreva aí em nosso canal, acione o sino das notificações para toda vez que a gente postar um vídeo novo, você ser notificado na mesma hora aí no seu aparelho, beleza? Vamos lá assistir esse conteúdo. O governo Lula está tentando embolar a discussão, vendo o Brasil preside temporariamente o G20, o grupo das 20 economias, das maiores economias do mundo, e que tem a presidência rotativa. Nesse momento o Brasil preside. E aí o presidente Lula está querendo se aproveitar que ele quer aprovar aqui internamente, porque ele está à frente de uma ditadura ferrenha, perseguindo opositores, e tendo o judiciário de braço dado com o executivo fazendo isso, perseguindo opositores. Ele quer aprovar o PL da censura aqui no Brasil e está querendo embolar essa discussão no G20, ampliar e dizer que a inteligência artificial precisa de regulação. E tem muita coisa sendo discutida no mundo, algumas são pertinentes sim, e precisam sim ser discutidas, mas é óbvio que o objetivo é puxar a sardinha para a brasa do PT e tentar impor junto a censura, trazer de fora e dizer, está vendo? Lá fora estão discutindo isso, então tem que discutir aqui dentro. Quando uma coisa não tem nada a ver com a outra. A questão da inteligência artificial vem sendo discutida há 10, 15 anos nos Estados Unidos, em alguns países da Europa, quando a tecnologia começou a surgir para que se regule. Por exemplo, vamos puxar agora nós aqui o assunto para questões locais. Numa eleição municipal como a que nós temos esse ano, o quanto os petistas vão poder usar da inteligência artificial, por exemplo, para criar deepfakes, vídeos com imagens e a voz dos adversários para denegrir o adversário perante o eleitorado e fazer o adversário achar, o eleitorado do adversário achar que aquele adversário político é o que o PT na verdade é. Então a gente sabe que eles ficam jogando para os outros a pecha do que eles são. nazista, por exemplo, depois eles praticam todo esse antissemitismo aí e ficam dizendo, não, a gente está só defendendo o coitadinho do civil palestino que está lá subjugado, mas subjugado pelo próprio Hamas. Eles não contam isso, né? Então é uma tática muito suja, é uma artimanha muito desonesta, essa de ficar misturando os assuntos, mas a gente precisa ficar atento, porque o PT está afim de fazer isso também internacionalmente agora. Isso aí, Serrão. Agora, com as asinhas de fora, o Lula não esconde essa vontade de acabar de vez com a democracia, né? Os jornalistas já não podem falar, agora entra a inteligência artificial no meio também, né, Serrão? Não, até porque a ordem vem de fora para dentro. Primeiro, o Fórum Econômico Mundial em Davo cuidou exatamente de discussões sobre esse tema e indicando que o remédio para os países é a regulação do que vem a ser a inteligência artificial. Na verdade, eles não estão preocupados com as implicações negativas que a inteligência artificial possa ter. Não é esse o ponto. O que eles estão temendo é a impressionante capacidade que essa inteligência artificial terá de levantar versões da verdade. Isso em tempo real. É isso que assusta essa turma. Eles vão ficar expostos. A mentira que eles apresentarem ficará exposta, por exemplo, para uma análise muito bem feita, muito bem monitorada, de inteligência artificial. E aí isso pega. Isso eles não querem. Então, tem que regulamentar isso, né? Porque a verdade tem que ficar oculta. Eles não querem a verdade exposta. O medo deles com a inteligência artificial é esse. Isso é um pensamento, assim, retrógrado. Muito retrógrado. É claro que a inteligência artificial pode ter implicações pouco éticas. Tudo tem problema. É o ser humano que também está jogando junto ali. O ser humano pode ser impactado por aquilo ali e o ser humano pode fazer até um mau uso da inteligência artificial. Mas e quem fizer o bom uso? Eles querem também atrapalhar quem faça o bom uso. Então, a ordem para Lula reprimir as redes sociais não é daqui. Ela vem de fora para dentro. E ela vem de fora para dentro dentro daquele pacotão, né? Da turminha que está obedecendo aí a agenda 2030 da ONU. Vem um pacotão todo junto. E é isso que acontece. E aí isso mexe com a nossa tirania. Tirania que eu vou lembrar. A união espúria entre o executivo e o judiciário para aplicar medidas de impacto autoritárias à sociedade brasileira. Isso é tirania. Não tem outro nome. E eles estão querendo meter isso nas redes sociais. Com a inteligência artificial, que vai ser o futuro de tudo na humanidade. Então, é um pensamento altamente retrógrado por pessoas que, curiosamente, se travestem de progressistas. Não são progressistas. São a vanguarda do atraso. Pessoas que estão praticando hoje, estamos todos vendo, esse discurso nazifascista. Que não é neonazista, não. Tem nada de novo, não. Eles são os velhos nazistas de sempre, incorporados agora só a uma narrativa um pouco atualizada. Mas o discurso é velho. O discurso é totalitário. É o nazi comum no fascismo que é toda hora jogado para cima da gente. Então, eles não aguentam ver o choque de liberdade. Quando a gente chega com três palavras para ele, liberdade, três Ls, hein? É o L. Liberdade, legalidade, legitimidade. Pergunta se a petralhada quer fazer o L. Esses Ls, eles não querem fazer, não. É, porque esses Ls contrariam os desprincípios que eles pregam. Então, é hora das pessoas de bem se unirem para que tenhamos causas justas a serem defendidas. Não podemos aceitar o totalitarismo que está sendo vendido à sociedade brasileira como uma solução que vai restaurar a democracia. Não temos democracia por aqui. Temos, sim, que usar, fortalecer, lutar pela liberdade para que a gente possa implantar no Brasil, de fato, o Estado de Direito. Por isso que, todo dia, eu vou erguer aqui o cartazinho, ó. É contagem pública de voto. Isso aqui é igual alho para vampiro. O vampiro morre de medo disso aqui. Verdade, Serrão. Colocou a plaquinha do jeito certo. Está de parabéns, Serrão. Marco, e quem acompanha a Gazeta e assina, que certamente leu na nossa matéria sobre o G20 e o Lula, que existe um probleminha para que o Brasil avance nesse sentido. Primeiramente, segundo os especialistas, o Brasil já não tem muita tecnologia para poder debater, né? Então, já sai perdendo para o resto do mundo. E já criaram um grupo de trabalho, o Marco, desde 2021, que é o Grupo de Trabalho de Economia Digital para tratar sobre integridade da informação e inteligência artificial. A gente já tem sorte que nesse grupo de trabalho a Janja não está, né? Olha, Guilherme, são tantas coisas para falar quando tem esse assunto. Lembrando que tem o Comitê de Segurança Cibernética, que o Lula criou, que é o Comitê de Segurança Cibernética. Aí você vai ver, está cheio de professor doutor das universidades mais radicais de esquerda aqui do Brasil e os caras falando naquele tom elevado, aquele tom forte, né? Aveludado, que nem o Barroso. Aveludados que nem o Barroso. É, Flávio Dino tinha razão quando ele subiu no túmulo das crianças de Blumenau e defendeu o PL da censura, porque foram as redes sociais desreguladas que mataram as crianças de Blumenau. Não foi um homicida que deveria sofrer com pena de morte. Que, na verdade, a gente tem... O grande problema do Brasil é esse, né? Impunidade dos homicidas, dos criminosos. Não, o problema são as redes sociais. E daí você vê que o cara não tem PT, o professor doutor que defende essas teses em prol também dessa mentalidade radicalizada. O compromisso deles não é com a verdade. Eles são relativistas. Eles vão pegar qualquer assunto, eles vão pegar qualquer tema e quanto mais difícil for para você entender o assunto vis-à-vis inteligência artificial, que ninguém sabe explicar como funciona, pô, ótimo assunto. Por quê? Porque precisa regular. Então, se precisa regular, dá para você, na regulação, que é um eufemismo, meter o facão na liberdade. Liberdade de comunicação, liberdade de expressão, liberdade de imprensa. Mete o facão. Mete o facão. Não pode. Ah, o que não pode? Não sei. Eu não sei, mas poder não pode. Pode fazer do nosso jeitinho. É esse o caminho aqui. Você rezou a cartilha hoje? Não. Eu tenho, eu tenho, em cima ali, eu tenho um santuário com a urna eletrônica, no meu quarto. Eu rezo para a urna eletrônica todos os dias antes de dormir. Eu sigo a cartilha. Ah, então você pode. Por quê? Porque, olha só, agora o TSE está vindo com tudo também. Já tem conexão direta com a Anatel, já vai fazer o que quiser durante o período eleitoral, direto do gabinete, dos próprios ministros do Supremo. Olha que delícia. Pô, isso é fantástico. Então, o Serrão falou sobre os regressistas. A gente involuiu. Voltamos aí à época das lutas pela liberdade. O problema é que há 200 anos, 300, quando a gente lutava por liberdade, era banho de sangue para tudo que é lado. Hoje, o negócio ficou diferente. As pessoas não estão... Ninguém quer morrer lutando pela liberdade. Ninguém quer ser desmonetizado. Ninguém quer ser preso com razão, óbvio. Mas a gente não pode deixar o império do medo dominar as pessoas e servir como justificativa para empresário não tomar ação contra isso que está acontecendo. É, deixa. Não, isso daí é técnico. Irmão, presta atenção. Nada, nada que vem de qualquer uma das pastas do governo federal tem algum tipo de racionalidade técnica e o bem do cidadão como finalidade última. Nada, nada. Ali só vige pauta pessoal, grana, poder, status e privilégio. É só disso que eles se nutrem. Por isso que a gente chama petista do que eles são, né? São parasitas. O problema é que o Supremo virou um parasita também. O TSE virou. Viraram parasitas da liberdade. Parasitam a liberdade de imprensa. Se dizem defensores de uma democracia que eles atacam e acusam quem defende a liberdade de tomar atos, agir com atos antidemocráticos, falar o que não deveria falar. A essência de todas as ações desses caras é antidemocrática. Por isso que surge aí o alerta vermelho. A gente não pode cair nas falácias de debates pseudo-tecnocráticos, pseudo-científicos, porque eles vão usar isso com todas as forças e por todos os ângulos para tentar cercear a liberdade de expressão. porque tem uma coisa só que tira a pessoa da esquerda. Que é a verdade. É, pessoal. A situação é cada dia que passa que bom nada acontece, né? É só ladeira abaixo nesse país nosso. quando você tem as pessoas que deveriam lutar pela justiça lutando pela injustiça, não tem que esperar outra coisa, né, gente? Não dá pra esperar outra coisa. É só injustiça, é só bagaceira. Não é política. Onde era pra ter gente lutando pelo país, os caras estão lutando pelos seus bolsos, né, por cargos, por isso, por emendas. E aí a gente passa o que a gente tá passando aqui no país. E um monte de idiotizado continua fazendo o L do mesmo jeito. As coisas, a desculpa era que as coisas estavam caras no governo Bolsonaro. Tá, vamos lá. Dobrou o valor das coisas. eles fingem que não tão vendo. E agora vem essa aí, ó, MST fecha BR-101 em vários pontos na Bahia. É um bando de pessoas que querem coisas de graça, né? Gente, eu tava vendo o pessoal no mercado lá, ocupando um mercado, dizendo que os ricos plantam e vendem pro mercado pro mercado ter lucro em cima dos pobres. Olha o nível e são pessoas estudadas, pessoas são universitárias. Olha o nível dos universitários hoje. Eles querem que o fazendeiro compra uma fazenda de 20, 50, 100 milhões de reais compra maquinário milhões de reais, paga funcionário pra plantar e pra colher agrotóxicos, né, pra, contra as pragas, milhões de reais, pra ele plantar, chegar, pagar pro cara colher, chegar na E, na hora de colher, pagar, ele quer que o cara pague o caminhão que vai lá buscar comida, as carretas, paga tudo isso aí pra doar aos pobres que estão dentro de casa coçando a orelha, sem fazer nada. Eles querem que os ricos trabalham pra alimentar eles. digamos que desse pra fazer isso, em dois anos, milionários, big bilionários, ficariam pobres, né, aí não iria ter rico e pobre, iria ter só pobre no país. Olha o nível de mente, eles nos exploram vendendo comida pra gente, peraí, vocês querem o que? De graça? Vocês querem as coisas de graça? alguém falou isso que vocês merecem ter as coisas de graça? Não existe almoço grátis, nada é de graça, nem o papel higiênico que você usa no banheiro é grátis, não tem nada, gente. Esse povo, eles estão sendo emburrecidos por uma elite política e estão usando eles como massa de manobra. É inacreditável com uma coisa dessas. Não dá pra acreditar, gente, tinha universitários na frente do mercado falando que o mercado explora o mercado e os empresários exploram eles querendo vender as coisas, ninguém tá querendo vender as coisas pra eles, eles vão lá, compram se eles quiserem, tiverem dinheiro. Ninguém obriga eles irem lá e comprar. Se eles acham que as coisas podem vir de graça, procure alguém em algum lugar, o governo, procura o governo, fala pro governo alimentar eles gratuitamente, não venha colocar a culpa no empresário, não tem como, gente, não tem como você acreditar em umas coisas dessas, né? Vou ficando por aqui, deixe seu like, se ainda não é inscrito, ajuda a gente, se inscreva no canal, não esqueça de deixar sua opinião, seu comentário sobre esse vídeo. eu vou deixar o que você fez.